olá pessoal e tudo bem esse é um jogo que eu rejeitava que chama argos de nez porque eu realmente não deixei essa moto passar né voltando aqui o jogo de argos de nez eu não conseguia jogar porque assim ele não tinha continue então eu também não tinha ainda aquela habilidade sabe de desviar mas eu aprendi umas coisas no jogo que assim 3 letras b seria um escudo 3 letra e energia vários inimigos e 3p o power up que dura com você há algum tempo você morre você perde né ele tem um checkpoint entre as fases aí eu fui jogar do arcade e vi que o negócio é mais tenso ainda tanto que eu precisei aí pra gameplay usar o save stage no boss eu realmente não estava mais aguentando vou estar toda hora espero que gostem aí do jogo e ele é bem desafiante a dica que eu dou é não ficar parada no meio sabe tentando acertar ou fazer com os que os bônus não acontecem assim nesse jogo então tenta sempre pela direita e para a esquerda você pode infinitamente para a direita ou para a esquerda né à vontade aí eu não sei se vocês vão gostar do jogo porque ele é ele é complicadinho né mas é um bom jogo para treinar e quem está começando a jogar na vinha né tenha paciência para a esquerda para a esquerda para a esquerda Tchau, tchau. 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 Tchau.